Se você tem um carro flex e abastece às vezes com etanol, às vezes com gasolina, dependendo do preço de cada um, fique atento e preste atenção nas diversas variações destes preços que vem ocorrendo nas últimas semanas, principalmente depois da greve dos caminhoneiros. De uma maneira geral, a gasolina sofreu alguns aumentos, mais em alguns estados, menos em outros, e o etanol ficou estável. E com isso houve uma alteração na relação de preço entre os dois combustíveis. E o etanol se tornou competitivo em alguns estados onde antes a gasolina era mais vantajosa. E o motorista deve prestar atenção também naquelas contas para saber qual é mais vantajoso, porque aquele percentual de 70% divulgado há muitos anos, já pode hoje chegar a 75% em função da variação do etanol e dos motores. Ou seja, vale a pena fazer as contas do consumo de cada um.